Deixe esse bolo de ameixa Deixe esse bolo de ameixa Vem mexer Gerdum, você tá de cara nesse forno Que eu não quero nem ver Vou botar a minha cara E eu aqui a ponto de verver Ela é fome, bolas na segunda-feira Eu toco fogo nesse fogão Pesai logo a droga dessa vizinha Vem aqui nesse quarto mexer Vai, vai Deixe esse bolo de ameixa Vem mexer 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 Comigo Proletariado, acho uma vingança De short, mini-blusa, barriguinha de fora Ela pisca, pisca, ordem de comando La revolución, não demora Trazendo os timbrinhos, eu aqui Piscando, bora, bora Na soberania, vai ao paraíso Por mim tudo bem, mas por que louco agora? E a mecha, vem mexer Deixa esse corpo e a mecha, vem mexer Quero ver quem vai mexer, na moral, vamos lá Vamos lá, quero ver Quero ver quem vai mexer, na moral, vamos lá Vamos lá, quero ver Quero ver quem vai mexer, na moral, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Come on, everybody Come on, everybody Vem mexer, vem mexer Vem mexer, vem mexer Vem mexer Vem mexer, vem se forro e a mecha Vem mexer 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 Chega Vem mexer Vem mexer Vem mexer Legenda Adriana Zanotto